Salve rapaziada, eu estou vindo com mais um vídeo para o Legends Academy e nesse vídeo eu vim mostrar para vocês por que Moscov e Mid no Loelo é tão forte. Bom pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui porque Moscov e Loelo carregam muito jogo no Mid, tá? Então eu vou fazer esse vídeo numa clássica para mostrar para vocês por que ele é tão forte, tá? No Loelo é muito bom você jogar de Moscov e Mid que você consegue ficar forte muito rápido, tá? E outra, a Cimitarra de Águia está dando muito poder crítico, né? Aumentando muito seu poder de crítico e fazendo a Django muito rápido. Então aumenta muito o poder do Moscovão. Bom, vamos lá. Eu estou com ele no Mid aqui. Vou ter que bater o Kassar aqui, será? Acho que não, não vou. Beleza, não precisei bater o Kassar. E agora eu vou para o top, tá? Bom, vamos lá. Vou fazer aqui o Mid. Vou fazer aqui a Django. Beleza, quase 4. Aí vocês vão ver o porquê que no Loelo, cara, ele rebenta o jogo. As pessoas no Loelo, elas se perdem muito em rotação. E o Moscovão, quando ele ganha vantagem de rota, ele meio que destrói o joguinho. Tá, então ó, estamos com o top puxado aqui. Beleza? Está quase 4. Beleza? Bom, o que é importante fazer para o Moscovão? É bom fazer uma bota de mana, tá? Só que ainda não vou fazer. Eu podia ter puxado o Mid lá, mas pensei que ia dar para pegar para o Level 4 aqui. Está stunado. Caiu. Beleza? Olha o Franco nas minhas costas. Vou deixar ele passar. Vou pegar o Level 4 aqui agora. Está lá. Beleza. Vou pegar esse Mid e vou guardar a mana para a Thurton. Vou pegar esse Mid e vou virar na Thurton. E aí vocês vão ver como que eu vou começar a desenrolar a farm do nada, de uma hora para outra. Tá? O farm ainda está bem parecido. Mas de uma hora para outra eu vou começar a dar uma disparada de farming. Fica vendo, ó. Eu já estou um pouco na frente. Vocês vão ver daqui a pouquinho a disparada que eu vou dar. Bom, meu time podia me ajudar a fazer aqui. Vamos ajudar. Mas está bom. Beleza. Olha o Guzãozinho ali. O Fra jogou bem. Parou ele. Beleza. Consegui garantindo caçar. Ali eu vou garantir aquela kill ali no Gord. Vamos matar bem na hora que eu ia pegar aqui. E aí? Tá bom. Agora o que eu faço? A hora que eu fechar a Cimitarra... Mais uma kill. E mais uma kill. Bom, aqui eu não vou nem ficar perdendo tempo aqui porque essa torre já caiu. Eu vou fazer minha bota de mana porque eu vou ficar muito defasado de mana. Beleza? Eu vou começar com o Deus Colar. Eu nem vou direto na bota. Eu vou fazer meu blue e vou puxar aquele bote do Guzãozinho. Tá? Bom, por que ele é tão forte? Já já vocês vão ver a disparada que eu vou dar de farm. Tá? Já deve estar disparado já, na verdade. Mas vocês vão ver já já como que eu faço a rotação de free farm. Vocês vão ver como farma rápido. Bom, dois e duzentos já estou... Não estou disparado, mas eu estou bem. Mas eu não estou disparado ainda. O Franco vai puxar. Nossa. Puxou o fino. Tá lá. Saiu a bota de mana. Agora é a hora que você dispara no farm. Porque, tipo assim... O que você faz nesse momento aqui? Esse dive aqui eu não faria, não. Matei. Tá bom. Dei cá. Ah, deu bom dive. Né? Estou esquecendo que está clássico. Então cai muito low elo. É low elo aqui e low elo lá. Bom, o que eu vou fazer? Como ele pegou essa vantagem e tem dourado em cima... Olha, o Lapo foi solado pela Leslie. Lolita está forçando ali o gordinho. Acho que dá para dar IK nesse guard se ele não estiver de flash. Tô de caçar. Pronto. Vamos ir aqui. Boa, Lolita joga muito bem. Morreu. Aqui eu já disparo. Aqui já era. Quando abre velocidade de ataque nele, você começa a farmar muito rápido. Muito mesmo. Olha só o gargula com o tempo ele dura. É, caiu. A turtle. É, caiu também. Então ele vai... Ele dispara, velho. Dispara... Hum, flechou. Se ele não flash, ele tinha beijado a parede. Aqui é um posicionamento meio complicado. Consegui me reposicionar. Tá lá. Crudei ele. Triple. Beleza. E acho que eu vou pegar o quadra aqui, ó. Ó, ó, o Savage. Quase, Savage. Eles querem deixar pra mim ainda o... O quadrinha. E tá aí. Bom, aqui, essa torre já cai. E aí eu vou arriscar. Vou fazer o Blue. Blue vai dar muito bom pra mim. E aí, o que eu vou fazer? Já fiz Scarlet, né? Agora, eu vou fazer a Flora Guerreiro. Vai ajudar muito nesse Critão do Cobb. Olha a velocidade que você faz a Jungle. Tá vendo? Muito rápido, cara. Muito rápido. Muito mesmo. E você vai farmando, 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 farmando. A hora que você decide arregaçar os caras no farm. Aí. Farmar isso aqui. Aqui. E aqui eu já caí nas costas do Francoso. Tentei estunar ele na parede. Já vim aqui. Pegar esse buff. Bom, tá aí. Slow push o top. Posso deixar no slow. E descer pra levar a torre do mid. Enquanto o guard fica preso no top. E eu tô 9-0. Muito forte mesmo. Cara, Moskov mid no low elo. Ele rebenta a PT. Muito rápido. Olha só. Meu dano atravessando lá. Então aqui eu vou focar a torre. Não é focar os alvos não. Então lá. Caiu mais uma torre. Já era. Tô enorme. Eu vou fazer garras de Rá. Porque se o Guzio não conseguir encostar em mim. Vai dar um pouco de trabalho. Então eu vou fazer garras de Rá. Eu vou me regenerando na cara dele. Enquanto ele vai me bater. Leslie top. Vou lá pro top. Não. Dá pra matar aqui no mid os caras. Dá pra matar. Ih. Tá aí. Morreu. Morri? Será? Não morri. Tá tranquilo pra mim. Esse aqui já era. Esse cove é muito forte, cara. Quando ele entra no free hit. Vou me curar. Olha a velocidade que ele se cura também. Um vampiro isso aqui. Um vampirão. Tá ali. Acho que eu mato o Franco. Não. Mato aqui. Se eu der um ataque básico eu mato. Não. Aqui dá pra entrar. Por causa da garras de Rá. Vocês vão ver o jeito que eu vou regenerar minha vida com a garras de Rá. Já regenerou. Muito bom. Levar na torre. Matar o guard lá atrás. Beleza. Agora o que a gente faz? Leva a torre do top. Acabou o joguinho. Antes do Lord nascer. Galera. Low é elo. É a mesma coisa que isso aqui, viu? Low é elo. Moskov e Midi. Ele faz esse mesmo regaço aqui. Porque como eu tô numa clássica. Então é low elo dos dois lados, tá? Então ele é bem forte, cara. Bem forte mesmo. Bem forte mesmo. Aqui eu posso cair de cara ali. Que eu acho que eu não morro. Quer ver? Aqueles aí fugiu o gozão também. Não. Não morre, cara. Muito vampiro. Ele vai esbagaçando, esbagaçando. Vai moendo. Olha o sustento dele. Debaixo da torre, ó. Minic. Adeus sábado. Tá aí. Bom, galera. Esse é o poder do vampirão. Moskov e vampirão. Né? Vocês viram o quanto de regen ele tem. Tem muito regen mesmo. Muito sustento. Bate muito rápido. Tá? Mas lembre-se. É um boneco de low elo. Tá, galera? De low elo. Porque ele bate de muito perto. No rai elo é difícil você chegar tão perto assim. Pra conseguir bater. Tá? Então, é um boneco aí de low elo. Não é um boneco pra você pegar no glória mítica. Mítico, né? Até no lenda. Nem no lenda eu acho que dá pra pegar mais. Mas no mítico e tal. Você consegue pegar. Até mítico você consegue pegar e fazer esse estrago no jogo tranquilo, ó. Ele vai estraçalhando. Muito forte. Passou lá. Ó, vampirão. Vampirão. Ah! Morri no finalzinho. Então, galera. Moscov é poderosíssimo. Low elo. Muito forte. Muito forte. Como vocês podem ver, ele bate muito rápido. Bate muito forte. Tem bastante escape. Então, os caras do low elo não tem a malícia de dar os predicts dele. De conseguir pegar ele. Pegar ele em movimentação. Que é bem chato pegar ele. Tá? É um boneco assim que é muito forte, cara. Muito forte no low elo. Bom, aqui é... É só fazer o lord ali. E outra coisa. Vou mostrar pra vocês a velocidade que ele faz o lord. Ele faz o lord muito rápido. Faz muito rápido. E faz sozinho. Ele tem 10 minutos ali. Ele já faz o lord sozinho. Mesmo se eu não tiver fidadão. Que nem eu tô aqui. 16 barra 1. Tá? Então, eu vou fazer o lord ali. Pra vocês verem o quanto ele é forte. Tá? Enquanto... E ali dá pra ter dado o GG já. Mas eu quis pegar umas kills ali. Tá? E foi legal isso. De não ter dado o GG. justamente porque agora vocês vão ver o estrago que ele faz aqui no lord. Presta atenção. A velocidade que ele faz. Olha lá. Olha a velocidade que esse cara faz o lord. Olha isso. Pronto. Tá feito. Dá um caçar na cabeça dela. Nossa, essa bicha correu, hein? Olha aí. Deixa eu deixar a parede aí. Ó, o Guzinho nas minhas costas. Ó, deixa ele vir. Queria que ele viesse. Deixa eu ver só. Tá aqui o Guzinhozinho. Tomou um caçarzinho nas costas. Teve que lutar. Dano do bicho, cara. Olha o dano do bicho, cara. É muito dano, cara. Moscov, quando ele fica forte... Ele faz um estrago. E tá aí. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Moscov mid. Lowell, galera. Do épico pra baixo dá pra fazer tranquilo. E carregar todos os jogos desse jeito aqui, tá? Ele é muito forte. Ele fica bem forte. Muito fácil. Depois que ele consegue entrar no farm. Desenrolar o farm. Já era, tá? Você pode fazer a cimitar a diaga inteira. Ou você pode fazer até a metade. Ou só o primeiro item da jungle. Mas eu aconselho sempre a fazer esse Karate Guerreiro. Porque ele é muito importante. Com esses dois itens. Ele dá muito dano, tá? Garras de Raul eu gosto muito de fazer. Porque eu consigo ficar muito tempo batendo de perto nos inimigos. Na trocação. Fica muito bom pra fazer trocação. Beleza? Depois vem a Lâmina do Desespero. Tem muitas pessoas que gostam de fazer confrontos sem fim. Mas eu não gosto. Porque eu gosto de usar a participação da Garras de Raul. Que dá um roubo de vida muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.